Na última semana nós tivemos a volta da sexta temporada de The Flash Depois da crise nas infinitas terras Com o episódio 10 da sexta temporada chamado Marathon Maratona E nesse episódio foram reveladas muitas coisas, né? Uma organização criminosa de tráfico de metas humanos E vimos também que o Barry pode estar desenvolvendo novos poderes Ou pode estar perdendo os que ele já tem Você vai entender tudo isso, então sem mais delongas Vamos ao vídeo Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala E esse episódio 10 começa com o Jitters sendo inaugurado Depois de cinco meses fechado E tá tudo bem quando de repente chegou um ladrão pra roubar E esse ladrão já apareceu antes de The Flash duas vezes Na quarta e na quinta temporada E o Barry captura ele, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E aí entra a nova introdução da série com o novo logotipo Eu falei pra você, eu achei legal essa introdução, né? Muito bonita, mas eu gosto muito quando o Barry começa com o discurso, né? Será que não vai ter mais um Isso é muito legal porque eu falo junto da introdução E aí depois aparece também o novo logotipo, né? Que é muito parecido com o da primeira temporada Com o raio atrás O das temporadas anteriores não tava tendo Aí depois disso corta pro Star Labs Onde estão o Cisco e a Frost Agora ela disse que não é mais Killer Frost É só Frost Depois desse reboot Teve na Terra Prime Mas quem não gostou muito dessa única Terra agora é o Cisco Aí depois dá pra gente ver que o Cisco não tá gostando muito da Terra Prime, né? Ele reclama lá que infinitos universos foram destruídos E a linha do tempo foi reescrita E ele nem lembra como comprou aquela camisa do Superman E a Frost acha que tá tudo bem? Como assim? E ele ainda trancou o Nash Wells lá no armário Nesse episódio a gente viu que o Cisco tava culpando muito o Nash Wells, né? Porque foi ele que começou a crise e tudo mais Aí ele até conta que por culpa dele infinitas terras morreram E o Harry morreu também Que era outra versão dele Só que uma coisa eu não entendi Porque pensa bem Teoricamente o Cisco acredita que o multiverso não existe mais, né? Porque várias realidades acabaram se juntando ali na Terra Prime A realidade da Terra do Raio Negro Da Terra de Supergirl Enfim Ele disse que a física mudou totalmente O multiverso não existe mais Porém nós sabemos que ele existe E uma hora eles vão descobrir que ele existe também Mas onde eu quero chegar é Ele tem aquela caixinha lá do Harry Wells Da Terra 2 Contando que tava recuperando a inteligência dele Mas se o Harry Wells nunca existiu naquela Terra, né? Já que o multiverso não existe mais Pelo ponto de vista do Cisco Como que tem aquela caixa lá Sendo que ele nunca existiu, entendeu? O Cisco devia ligar as peças E falar, bom, se essa caixa tá aqui É porque o multiverso existe ainda Não sabemos se o Harry Wells é da Terra 2 ainda Porque a Terra 2 tá diferente Aquela lá será a Terra da Stargirl, né? Da Sociedade da Justiça da América Então pode ser que o Harry Wells exista ainda Só que o Cisco não sabe E pelo que a gente viu Ele também não tem os poderes que o monitor devolveu, né? E aqueles negócios que abre brecha Que ele criou Não funcionam mais Porque apesar do multiverso existir ainda A física tá diferente Então ele teria que criar outros dispositivos Que abrem brechas Pra poder ir pra outras Terras Mas a gente viu que no final do episódio Ele decidiu sair numa jornada Pra buscar outras ameaças Fora de Central City, né? Porque ele fez um catálogo lá Com todos os vilões Que tem agora Porém, temos informações Que ele não vai ficar muito tempo longe Ele vai voltar E trará um vilão já conhecido Com ele de volta Então é uma história bem legal também Com o Nash, né? Porque a gente viu Que ele tem uma ligação com a Alegra lá Desde que ela apareceu Ele pede pra ela usar os poderes lá Aí ele tá meio preocupado com ela Falou que voltou lá no salário Só pra ver E a gente viu uma foto dos dois juntos Só que eu acho que não era aquela Alegra, né? Deve ser Alegra da Terra do Nash Será que ela é filha dele em outra realidade? Assim como a Jess Quick era do Harry Wells também? Ou alguma sobrinha conhecida? Uma pessoa que trabalhava com ele? Enfim Eu achei legal que na Terra Prime também Eles deixam o traje do Flash Da primeira temporada de enfeite lá no Star Labs Já que eles não precisam mais usar aquele negócio Porque o Barry deixa o traje no anel E a gente viu que John Deagle apareceu nesse episódio Para levar ao Barry um presente que o Oliver deixou Que foi a máscara que o próprio Barry fez pra ele Lá na segunda temporada de Arrow Quando o Oliver não usava máscara Porque senão ia atrapalhar a visão dele A visão vai acertar a flecha e tudo mais E aí o Barry criou uma máscara Que desse pra ele usar E que não atrapalharia De um material diferenciado e tal E o Barry entregou pra ele E falou que era pra ele usar Não pra proteger ele Mas pra proteger as pessoas que ele ama E aí o Oliver devolveu pro Barry Com o mesmo objetivo agora, entendeu? E tem um detalhe muito importante O Deagle que apareceu Agora nesse episódio de Flash Ainda não era o Lanterna Verde O que a gente viu lá no episódio de Arrow Que o anel caiu pra ele Quando ele já estava se mudando pra Metrópolis A família dele já tinha ido Ele só tava levando as coisas E durante esse episódio Aí ele se perguntou pra ele como é que tava E ele falou que a Layla tinha sido transferida pra Metrópolis E que eles ainda estavam preparando as coisas Então o Deagle que encontrou com o Barry nesse episódio Ainda não tinha encontrado o anel Ele ainda não é o Lanterna Verde E aí o Barry acha que tem alguma missão Que tem Miracuru na máscara E aí era uma mensagem do Oliver Pra poder o Barry ir lá pra Lia New E descobrir e tal Só que não era Era só um presente mesmo E aí levou o Deagle lá pra China Foi um rolê desgraçado E aí o Deagle explicou pro Barry Falou, agora que a crise já passou e tudo mais Você ainda curtiu um pouco mais a vida Nem tudo é uma missão, entendeu? A vida não é um tiro de cemento É uma maratona Você tem que correr Tem que curtir o processo, cara Não é assim Só que teve uma coisa que chamou a atenção também Que lá na China Enquanto eles estavam discutindo Que o Barry descobriu que não era mais O Barry foi com raiva Bate na grade ali E sente, né? Um pouco de força de aceleração Aparecendo no braço dele Ele falou Ué, mas isso nunca aconteceu e tudo mais O que será que pode ser isso? Será que o Barry descobriu novas habilidades? Então a gente viu no crossover Que o Flash da Terra 90 tinha aquela habilidade De sugar a força de aceleração De outros velocistas, né? Ele sugou a do Barry Pra poder destruir Locker E ele falou que em algum momento O Barry da série iria descobrir aquilo Então nos quadrinhos Além de sugar a força de aceleração De pessoas e de velocistas Existe também a habilidade De sugar a força de aceleração De objetos E como o Barry bateu lá na grade Pode ser que naquele momento Ele tenha sugado da grade Mas também pode ser Que ele esteja perdendo os poderes Porque a gente sabe que o episódio 14 Vai se chamar A morte da força de aceleração Então pode ser que ele esteja morrendo também E ele pode estar perdendo A conexão com ela E isso será resolvido No episódio 14 Que está perto Inclusive tem várias informações Sobre esse episódio Que eu vou fazer um vídeo Só sobre ele Pra trazer aqui pra vocês Pra gente criar teorias e tudo mais Então fique ligado aqui no canal Já deixa o like nesse vídeo Pra você receber os próximos E se você ainda não for um hero maníaco Se inscreve aqui embaixo E aí depois de tudo isso Que aconteceu no episódio A gente tem A parte principal, né? Que foi a mais reveladora Que a Iris continua A investigação dela Que ela estava fazendo Sobre aquela organização De tráfico de metalmanos Antes da crise E ela descobre um informante Que conta pra ela Que essa organização Se chama Black Hole Buraco Negro, né? E que eles vivem nas sombras E que a principal atividade deles Está ligada a metalmanos Eles fabricam armas Baseadas nos poderes de metalmanos E vendem essas armas Ilegalmente no mercado negro E também traficam os metalmanos E aí a Iris descobre Que um dos principais fornecedores E chefes dessa organização É o Joseph Carver Presidente da Macaulay Technologies Que é uma empresa Um laboratório de tecnologias Que existe lá, né? E por trás dos panos Obscuramente Ele fornece as armas Fornece tecnologia Para a Black Hole Porque ele faz parte dela também E antes da gente se aprofundar Em tudo que aconteceu nesse episódio Da organização Do buraco negro Tudo que eles descobriram E tudo mais Vale lembrar que essa organização Existe nos quadrinhos recentes Da DC Nas histórias do Flash Na saga do Renascimento Que é bem recente E nos quadrinhos A buraco negro A Black Hole Tem o mesmo logotipo Que apareceu na série E eles são uma organização Também que fazem armas, né? Só que eles estudam A força de aceleração E criam armas baseadas nela Estudam corpos de velocistas Que já morreram Eu vou ver se eu faço um vídeo Aqui também Contando uma história Dos quadrinhos Na qual a Black Hole aparece Para que você possa entender Basicamente O que é essa organização Na história dos quadrinhos E o que ela pode fazer Na série Quem lembra aquele vídeo Que eu fiz Da teoria do Godspeed Está sendo criado Por essa organização? Então Agora sabendo o que é A buraco negro Essa teoria se torna Muito mais plausível Porque eles podem Realmente fazer isso Porque eles mexem Com a força de aceleração Entendeu? E aí A Ayriss descobriu Toda essa ligação Foi lá Conversar com o cara O cara falou que não Eu não sei o que Mas mesmo assim Ela publicou a história E o cara Além de processar O jornal dela Que está começando Não deve ter dinheiro Para pagar Ainda tentou matar A Ayriss E a guarda-costas Dele é tipo Uma espécie de Doutora Luz Que controla O poder da luz E tudo mais Porém Ela tem uma arma Que canaliza Toda essa energia E faz umas balas Ali que faz a pessoa Desaparecer É como se fosse A manopla do Thanos Só que Em um tiro Você mata um só Entendeu? E a Ayriss toda empolgada Ela falou Não a gente vai Pela justiça Pela verdade Eu sou jornalista Entendeu? Eu sou repórter E tal E aí queima O quadro de Provas Que ela estava fazendo Também Coitada Aí depois ela quase morreu O Joe vai lá E explica pra falar Não Iris Não é assim Entendeu? A crise já acabou Você não precisa fazer Tudo num dia só Eu também Achava que Eu tentei capturar Todo mundo que eu podia Porque eu achei Que o mundo ia acabar Eu ia ter bastante Fazer isso O que não faz muito sentido Porque já que o mundo Ia acabar Pra que tentar Prender todo mundo? Deixa as pessoas Ir Vai todo mundo morrer mesmo Então ele ia prender Só pra depois morrer Não Deixa as pessoas Aproveitar os últimos dias Agora tudo bem Entendeu? Agora tem que capturar mesmo Ela já esperava Que o cara ia mandar A guarda-costas E na casa dela mata ela Então ela vai Um passo a frente Entendeu? Deixa ela um holograma E ela vai lá Apertar o cara Fala Eu sei isso 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 e tal E se você matar Alguém da minha família Se você fizer alguma coisa Aí você pode me processar Fazer o que quiser Mas eu vou denunciar Tudo que eu sei Porém falta muita coisa Pra ela descobrir Aí o cara retira o processo Aí manda a guarda-costas Não matar ela E tudo mais E no final do episódio À noite Ela lembra de um conselho Que a fonte dela Lá que trabalhava Na empresa Disse antes de desaparecer Falou Olha no espelho E aí ela viu Que uma das salas ali Estava escrito Eva No espelho Que era O nome da mulher Do Joseph Carver E dona da Macaulay Technologies Também Então ela desconfia Que o desaparecimento Da Eva Pode ter alguma coisa Ligada com isso Pode ser suspeita E vai investigar E aí chegando lá Ela vê uma sala Toda coberta Que deve ser A sala antiga da Eva E um espelho Descoberto E ela tira O negócio do espelho E alguém Puxa ela Pra dentro Então Acredito eu Que quem Esteja lá Que tenha puxado ela É a própria Eva Macaulay Que nessa nova Terra Prime Tem as mesmas Habilidades do Mestre dos Espelhos Da Terra 1 Antiga Lembra que apareceu Na terceira temporada E faz todo sentido Toda essa ligação Com o espelho Porque lembra A arma que o Barry Usou pra destruir A adaga do cicada Que se chamava Arma do Espelho Que também foi produzida Pela Macaulay Technologies Então E nos quadrinhos O Mestre dos Espelhos Tem uma arma do espelho Também E o cara falou Olha no espelho Aí o nome dela Só aparecia Quando estava no espelho Também E ela tem os poderes Do espelho Enfim cara E pra mim Esse episódio Confirmou vários pontos Daquela teoria Que eu trouxe pra vocês Antes de voltar A sexta temporada Como eu falei Do Godspeed Que está sendo criado Pela Black Hole Porque nos quadrinhos Era uma organização Que estuda A força de aceleração E esse pode ser o ponto Que eles não sabem ainda Que eles não só fazem Tecnologia metal humana Mas com a força Dos poderes do Flash Criou aqueles protótipos Do Godspeed Que apareceram No primeiro episódio Comenta aqui embaixo Suas teorias sobre isso Manda esse vídeo Para os seus amigos Que gostam de The Flash Também Para ficarem sabendo Quem é a sua organização O que isso Que apareceu no episódio Pode significar Para o futuro da série Se você não é um hero manico Se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada Beleza? Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima